Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Parece que você acha que não consegue eliminar ele, viu galera? Eu falei que dá pra eliminar ele, tipo, matar ele, mas não tem como. Parece que você vai ficando batendo, vai tirando pontos dele, mas ele nunca vai ser eliminado. Ele sempre vai aparecer. Mas eu bati em você, Zika. O cara é Zika mesmo, hein mano? O cara é Zika pra me eliminar assim? Olha lá, ó. Mano dos... O tamanho desse cara. E olha que ele nem é o primeiro colocado, ele tava em terceiro. Mas o que é isso aqui? O que é isso aqui no meu computador? O cara tá me eliminando fácil assim? Que absurdo. Olha lá, vou pegar... Toma. Tá pensando o que, mano? Tá pensando que o Godedot do Iatlibe dá? Agora eu tô ficando grandão. Apesar de que a minha marreta, ela tava grande porque eu tava com o power up ligado, né? Mas olha só. Toma. É muito legal quando você acerta, velho. Tem coisa mais deliciosa do que ver isso. Tá, vamos ver. Vai spawnar, ó. Vai spawnar. Fica vermelho. Vai spawnar dois? Ah não, só um só. Bate, bate, bate. E me dê aí essas guloseimas aqui, essas jujubinhas. Eles dropam jujubinhas pra você crescer. E você se alimentar. Olha lá, ó. Mais uma jujubinha aqui. Beleza, vamos pegar tudo. Olha o cara correndo aqui, ó. Tomou. Tem mais gente aqui, ó. Olha lá, vai aparecer. Calma. Olha só, tem dois aqui. Ué, o cara ficou... É, ele pulou em cima de mim, pelo jeito. Tipo, ele saiu debaixo de mim assim, eu fiquei atordoado. Opa! Nossa, double kill. Triple. Quatro. É... Legendary. É isso aí. Vamos nessa, porque o negócio tá sensacional, galera. Olha o cara ali, ó. Toma. Será que eu tô na... Eu tô na terceira colocação, galera. É que eu não percebo o meu tamanho. Os que são pequenos percebem, mas eu não percebo muito bem o meu tamanho. Mas quando eu estava pequeno, eu percebia... Peraí que tem um líder aqui. Eu vi o líder por aqui, galera. Olha o tamanho da nossa marreta. Olha isso. Não, esse não é o líder. Agora eu sou o líder. Eu tô liderando, galera. Mais um puto de eu liderando aí. Olha o Godenote imitando mitologicamente. E galera, esse game aqui provavelmente é contra bots, tá? E tipo assim, eu acho interessante, porque isso não faz com que o seu ping fica, tipo, lagando. Eu acho legal jogos offline com NPCs, assim, que são desafiadores. Porque assim, você não sofre com lag, essas coisas ficam bugando. Então eu acho muito legal. Ué, olha essa treta aqui. Tem que separar essa treta, né, galera? Pode deixar assim, né? Então, esses joguinhos aqui, pontiosos dessa desenvolvedora que lança vários desses daqui que eu já trouxe no canal, dessa mesma desenvolvedora, vocês podem analisar que é contra NPCs, né? Os bots do jogo mesmo. Mas eu nunca vi lag. Então, assim, é bem legal isso. Ó, vamos eliminar. Olha o tamanho da minha marreta, meu querido. Eu vou pegar minha marreta e toma. E toma também. Peraí que tem mais aqui, ó. Deixa eu eliminar esse daqui. Mais um ali profissional. Olha só, tomou mais um aqui. Literalmente o jogo da marreta, né, mano? Parece zoeira, mas é o jogo da marreta mesmo. Ai, meu Deus do céu. Toma. Ó o Zika, ele tomou também. Vai ficar ligeiro, ó. Vai tomar também. Vem cá, você. Olha, ele saiu correndo, mano. Saiu correndo é porque sabe... Oxi, vai ficar aí pensando que tá ganhando. Nossa, que que é isso? Porrada nele. Porrada nele. Sai daqui. Não deixa eles encostarem você não, galera. Eu não posso perder minha primeira colocação agora nesse momento de glória, de sensacionalismo. E o Show of Friends, entendeu? E é isso aí, ó. Toma, Xena. Tomou bem na Xena. Ó, profissional, faleceu. E você? Toma. Toma, toma. Porrada nele. Beleza. Tem mais pessoas aqui em cima. Tem mais pessoas aqui em cima. E tomou. Nossa, eu tomei uma da Xena, mano. Fiz, ó, meu melhor ponto. Eu posso dar revive. Eu posso dar revive. E eu não ganho nada com revive. Bem, mas então por isso que eu não gosto de dar revive. Porque eu não ganho nada com revive aqui, né? Beleza. Deve ter bugado ali. Porque sempre quando você dá revive, aparece uma propaganda aí. Pra ajudar o jogo, sabe? As propagandas ajudam o jogo a lucrar. Então isso faz com que eles atualizem mais. Então assim, galera. A minha melhor pontuação foi 56 kills. 16.957. Tá? E eu fiquei jogando por 182 segundos. Mas o melhor é esse ponto. Então vocês vão passar essa pontuação. No menu você tem skins. Eu gosto dessa skin aqui, normal mesmo. Eu gosto de jogar com ela. E eu vou continuar com ela. Mas vocês podem desbloquear aqui, ó. Como vocês podem ver. Se você baixar no Google Play, você pode jogar no celular. Então tem no celular. Mas não tem para iOS, pelo que eu estou vendo. Mas se tiver, eu vou tentar deixar o link na descrição também. Se eu encontrar, beleza? Então beleza. Deixa eu colocar meu personagem aqui. Bora pra batalha de novo. E beleza, galera. Já chega como? Marretando, né, mano? Já chega marretando aqui, ó. Toma. E você, não corre não. Não corre não, que o Godenote agora tá com a minha marreta aqui nervosa. Minha marreta tá nervosa e, ó. Toma. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Seis vezes, galera. Eu não sei se dá pra ir até dez. Será que a gente consegue ir até o dez, galera? Só se a gente pegar desde o início, né? Vamos ver. Ah, mas isso aí me atordoou, né? Não tem como. Um, dois, três. Esse aqui acho que vai ser da três. Beleza. Toma. Você também. Sai de perto de mim. Porque eu já fui eliminado aí de uma forma que eu não queria ter sido eliminado. Eu perdi minha colocação. Agora eu preciso... Ah, ele me devidou, mano. Os caras aqui não perdoam. Você pode bater nesses cinzas aqui também pra ganhar ponto, tá? Mas eu prefiro eliminar player. Porque os players me dão bastante ponto, né? No ranking. Mas eu acho que o que te dá tamanho, galera, no caso, é essas guloseimas aqui que são as jujubinhas que eles dropam aqui. Eu acho que isso que te dá tamanho. Nossa! O cara explodiu eu. Caramba. Vamos com calma aí. Mas eu acho que é essas jujubinhas aqui que você come que te dá, tipo, o tamanho. Porque eu percebi que os players te dão uns pontos, né? De ranking. Mas eu não vi crescer tanto porque eu andei comendo, né? E eu fui crescendo através dessas jujubinhas. Então eu acho que tá uma ideia... Eu não sei. Eu não sei explicar pra vocês. É que você tem que ficar analisando muito bem pra você ver se isso acontece mesmo. Porque você fica tão frenético aqui dando uma retada nos caras que você nem percebe o seu tamanho aumentar, né? Cadê o carinha que tava aqui? Aqui, ó. Eu fui querer bater. Eu bati errado. Não era pra ter batido nesse carinha, não. Era pra ter batido no outro. Mas ué, meu. Os caras aqui ficam me trolando. Toma. Olha lá. O outro aqui, ó. Estresse. Beleza. Toma. Ok. Aqui, ó. Pegar aqui, ó. Esses daqui também. Só que você tem que acertar bem, tá vendo? Você tem que acertar muito bem, galera. Porque senão você... Ai! Quase que eu tomei. Opa, tapei você, meu querido. Nossa, o cara tentou me acertar. Ele é de brilha no último segundo e explodiu a cabeça dele. Tá, vamos ver. Ó. Ó o cara aqui, ó. Pronto. Eliminamos. Só que eu acho que não era esse que tinha eliminado a gente da última vez, ó. Vamos nessa. Toma. Um, dois, três. O problema é que vem inimigos. Aí você fica meio que querendo terminar de bater nesse bichinho. Só que tem que tentar se proteger. Ah, eu ia tentar bater nele, mas a minha marreta não ia chegar até lá. A minha marreta não ia conseguir chegar até lá, infelizmente. Mas tudo bem, ó. Ó o tamanho desse daqui, galera. Ó o tamanho. Eu fui acertado. Meu, esse zika é hora da vingança, meu. Eu vou pegar esse zika. Eu vou pegar esse zika. Sai da frente. Agora eu tô revoltado. Eu preciso pegar esse zika, mano. É hora da vingança, entendeu? Hora de eliminar o zika. Não, não. O cara simplesmente toda hora fica me eliminando. Ah, não. Esse tá de brincadeira. Agora eu vou jogar sério. Agora é o momento de jogar sério. Ó. Profissional é o Godenote aqui, mano. O profissional é o Godenote. Cadê o zika? Cadê esse zika? Eu vou bater em vocês até vocês mostraram que tá o zika. Cadê o zika? Toma. Cadê? Aqui. Zika! Eliminamos o zika. Mas eu fui eliminado pelo... Príncipe? Príncipe? Ó o zika de novo. Ó o zika de novo. Toma, zika. A vingança agora... Tá em cima do zika, mano. A vingança em cima do zika. Agora eu vou fazer muito ponto, ó. Vou fazer o combo de 10. Ah, eu esqueci. Eu esqueci que ele atordou esse bichinho aqui. Essa minha aqui, a miserável. Ô, ô, ô. Você tá fazendo muita kill, meu querido. Tá fazendo muita kill. Beleza. Esse daqui vai aparecer. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai aparecer. Toma. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, galera. Eu tô achando que vai até o 6, viu? Eu arrisco falar que vai até o 6. Agora, se você conseguir fazer 10 vezes... Manda print lá no Twitter. Porque eu adoro ver print de vocês fazendo desafios, galera. 4, 5, 6... Ó, vai até o 6, tá vendo? Eu bato nele 6 vezes e ele some depois. Nossa, o tanto de... Ô, mas eu bati. Eu bati naquele, cara. Eu bati. Eu sim, eu bati. Então é isso, meus amigos. Vou deixar aqui o desafio lançado pra vocês. 16.957. Passem a minha pontuação. E quem quiser participar, me mande a print no Twitter, beleza? Ou então comente aí quantas pontuações você fez. Então é isso. Um grande abraço. Mais um jogo gratuito pra vocês. Até a próxima e... Falou!